Nos próximos dias estaremos entrando no Rosh Hashanah. Nossa sinagoga estará cheia, todo o kahal concentrado no momento de escutar o grande som do nosso shofar. Porém, vamos parar alguns minutinhos antes de escutar o shofar e, conforme nossos costumes, vamos ler sete vezes o Salmo 47, que começa É o terrilimo salmo que foi feito pelos filhos de Korah. Logo, você deve estar se perguntando, tantos salmos que foram feitos pelo rei David, por Moshe Rabbeinu, salmos elevados, E, de repente, no momento mais especial, a sinagoga lotada, todo mundo concentrado para escutar o shofar, Nós vamos ler sete vezes o Salmo 47, lembrando dos filhos de Korah. Por quê? Explicam nossos sábios qual é a história dos filhos de Korah e por que eles entram nesse momento tão especial. Nossos sábios contam que os filhos de Korah, eles seguiram o pai dele. E, assim como o pai falava mal de Moshe Rabbeinu, que era o líder da geração, eles foram atrás do pai. Mesmo que eles não concordavam com o pai, mas eles queriam, pelo pai, seguir o seu caminho. No momento que a terra se abriu, Korah foi engolido junto com seus filhos e todos aqueles que apoiavam a Korah. Naquele momento, eles estavam descendo direto para o Guerinom, o inferno. Naquele momento, os filhos de Korah levantaram sua voz e começaram a chorar e gritaram, Hashem, por favor, perdoa a gente. Nesse momento, Hashem fez um milagre. E eles que já estavam quase caindo no Guerinom, saíram e fizeram o Teshuvar, se arrependeram e realmente voltaram a ser grandes pessoas. Explicam nossos sábios, no momento antes do toque do Teshuvar, devemos pensar, e por isso falamos, Lembrando daquele grito dos filhos de Korah, que, inclusive, quando eles já estavam caindo para o inferno, eles decidiram fazer a Teshuvar, eles decidiram lembrar de Deus, lembrar como Deus é grande. E no momento que eles fizeram a Teshuvar, foi aquele grito, aquela força do fundo do coração. A Kadosh Baruch Hu fez um milagre. A terra abriu novamente e eles saíram e tiveram ainda uma vida cheia de saúde e uma vida muito boa. Nossos sábios contam que, no momento do toque do Teshuvar, é como se fosse esse grito, esse choro da nossa alma. Que a nossa alma, por mais que a gente está na Galut, por mais que a gente está na diáspora, muitas vezes sem saber o que fazer. Porém, a nossa alma, nesse momento, no toque do Teshuvar, nós gritamos e pedimos a Hashem, É o momento que todos devem estar se concentrados e saber que, inclusive, aquele que já teve um ano muito difícil, aquele que já está, inclusive, no inferno, caindo realmente em dificuldades na sua vida, ele sabe que, através do toque do Teshuvar, através de um grito, através de um choro de verdade, a gente pode ser decretado para o ano bom e doce. E que assim seja. Shana Toval Metukah para todos. Aproveito para convidar todos para escutar o toque do Teshuvar nos dois dias de Rosh Hashanah.